Você merece muito mais que flores, Joias e bombons. Você merece a lua, as estrelas, Pois só você tem o dom de me amar com todo esse amor. Se preocupa, sabe como eu estou, Cuida de mim na alegria ou na dor. Seu abraço é calor que me aquece no inverno, Seus conselhos me levaram pro caminho certo, Sua força sempre me encorajou, Em mim você sempre acreditou. Eu posso tentar, Mas nunca vou pagar, O que fez por me amar. Mãe, todo dia é seu dia, Se eu pudesse eu te daria, Um caminhão de flores, De todas as flores, De todas as flores, O céu inteiro e o mar. Todo dia é seu dia, Se eu pudesse eu me servir, Em todos os lugares, Pra todos olharem como eu amo te amar. Todo dia é seu dia, Todo dia é seu dia, Se eu pudesse eu te daria, Um caminhão de flores, De todas as flores, O céu inteiro e o mar. Todo dia é seu dia, Se eu pudesse eu me servir, Em todos os lugares, Pra todos olharem como eu amo te amar. Oh, seu abraço é calor, Que me aquece no inverno, Seus conselhos me levaram, Pro caminho certo, Sua força sempre me encorajou, Em mim você sempre acreditou, Eu posso tentar, Mas nunca vou pagar, O que fez por me amar. Mãe, todo dia é seu dia, Se eu pudesse eu te daria, Um caminhão de flores, De todas as flores, O céu inteiro e o mar. Todo dia é seu dia, Se eu pudesse eu me servir, Em todos os lugares, Pra todos olharem como eu amo te amar. Ah, eu amo te amar, Ah, ah, enquanto eu respirar, Eu vou de te cuidar, Eu vou de te cuidar. Ah, 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 eu amo te amar, Ah, 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 enquanto eu respirar, Se eu pudesse eu cuidar, Eu vou de te cuidar. Todo dia é seu dia, Se eu pudesse eu te daria, Um caminhão de flores, De todas as flores do céu inteiro E o mar Todo dia é seu dia Se eu pudesse eu ia ser via Em todos os lugares Pra todos olharem como eu amo Te amar Te amar Te amar Eu amo te amar Eu amo te amar Eu amo te amar Eu amo te amar Seu coração é assim Não sei porquê Mas é assim Parece que Não tem mais fim Um oceano de afeto Quanto mais ama Mais tem amor Quanto mais serve Mais tem pra dar Tanto querer Tanta emoção Tanto carinho Por mim Seu coração É assim Flor que desabrocha A cada manhã Fonte de amor Que é sem fim Deus te fez assim Pra cuidar De mim Quero crescer Ser com você E a cada dia E aprender Que o seu coração É assim Minha mãe Seu coração É assim Não sei porquê Não sei porquê Mas é assim Parece que Não tem mais fim Um oceano de afeto Quanto mais ama Mais tem amor Quanto mais serve Mais tem pra dar Tanto querer Tanta emoção Tanto carinho Por mim Seu coração É assim Flor que desabrocha A cada manhã Fonte de amor Porque sem fim Deus te fez assim Pra cuidar De mim Quero crescer Com você E a cada dia Aprender Que o seu coração É assim Minha mãe Seu coração É assim Flor que desabrocha A cada manhã Fonte de amor Que é sem fim Deus te fez assim Deus te fez assim Pra cuidar De mim Te amo Te amo